Blacklava... Blacklava é doce, viu? Comida turca. Kebab... Kebab... Kebab de carne e kebab. Não, não, é o mesmo kebab, é o mesmo kebab. Twente, Ajax, Feyenoord e Azelf. Ah, me respeita, meu cão. Brasileiro, caralho. Mestre Zun tá levando o tempo todo. Call of Duty, Counter Strike e Fifa. Call of Duty, Counter Strike é um mesmo. Call of Duty é um, Counter Strike é outro. Eu não sei, eu não olho, eu não assisto. Mas eu ia errar também, porque eu não assisto. Eu não assisto o basquete. Eu só sei do Step Comey lá, que é o Golden State. Três jogadores brasileiros que jogaram pelo FNBAT. Alex, Roberto Carlos e David. Segunda. Quatro times da liga holandesa. Twente, Ajax, Feyenoord e Azelf. Me respeita, meu cão. Aqui, meu cão. Terceira. Três nomes de comida turca. Baklava. Baklava é doce, viu? Comida turca. Kebab de carne e kebab de frango. Não, não. É o mesmo kebab. É o mesmo kebab. É o mesmo kebab. É. Não, fui bem. Não, fui bem. É a mesma coisa, kebab de carne e de frango. Não existe. É, kebab diferente. Dois kebabs iguais. Não, não, não. Não, não. Não, não. Perdeu. Não, não. É bom? Ah, ok. Não, ok. Perdeu. Não, não. Kebab de frango. Doce kebab de frango. Oxi. Três natações turísticas e lugares para visitar em Istambul. A poça, a poça embaixo, vai caralho. Terminou, hein? Finish. 10, 10, 10, 10. Gravazá e Santa Sofia. Era fácil. Uma palavra em três idiomas diferentes. Amor, love, oi, marabá, rai e olá. Não, uma palavra em três idiomas diferentes. Então, oi, marabá, marabá não é oi? Sim, mas ele escolheu amor. Ah, mas depois eu mudei, oi. Oi, marabá, olá e rai. Que bicho, rapaz, velho. Ai, Jack. Três nomes de time da Premier League começando com B. Burleigh, Brentford e Brighton. Nome de três cantores brasileiros. Tiaguinho, Roberto Carlos e Fernando Montenegro. Sei lá. Não vem nada, Jorge Aragão. Nossa, não vem nada. Fernando Montenegro não existe. Canta também, pô. Isso foi boa? Claro. Fernando Montenegro não existe. Fernando Montenegro não é cantor. Ela é atriz cantora. É Fernanda Montenegro, é uma mulher. Ele falou Fernando Montenegro. Ah, é Fernanda. Três nomes de estádio da Inglaterra. Ahn... Echard... Ahn... Uh, vai! É... Old Trafford e... Finis, é? Finis! 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 Terminou! Terminou! Nossa! Pô, se você errar essa aqui... Vai! Pode começar? Três palavras em turco. Em turco? Merhaba. Na Sincer... Em... Na Sincer, né? Na Sincer! Na Sincer! É... Três meios campistas brasileiros ativos. Três meios campistas brasileiros ativos. Mas só no Brasil? Brasileiros. Ou mais... Em... Em general? Brasileiros. Porra, três meios campistas brasileiros ativos. Pô, já foi dez segundos. Não, eu tava conversando com o Fred. Porra, passou o tempo, ele me roubou. Três... Três brasileiros. Você tem que falar. Três brasileiros meio campistas. É, mas eu não sabia se era no Brasil ou se era em general. Brasileiro, caralho. Minhas perguntas levou o tempo todo. Pô, não valeu essa não, mano. Vai, te deu cinco segundos. Não, pode fazer. Júlio, pode fazer. Pode fazer, já foi. Eu ia falar, mas você que é... É, porque ele tinha que me explicar melhor, pô. Dez segundos pra eu responder as perguntas. É, eu falei três meio campistas brasileiros ativos. Ativos. Mas no Brasil ou na Europa também? Tá acabando, no brasileiro. No mundo federal. Quatro cidades da Turquia. Quatro cidades da Turquia. Quatro cidades da Turquia. Ankara, Istambul, Antalha e... Anália. Alânia. Alânia, mano! Eu sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Não, 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 não. Mas é aí vocês que falaram. Obrigado, obrigado, obrigado. Quatro partidas da NBA. Da NBA? Poxa, eu não guardo. Eu não olho... Eu não olho... Ah, vai. Golden? Quatro partidas ou quatro times? Tá, vai. Quatro equipes. Desculpa, vai. Quatro equipes. Ok. Golden State. Orlando? Orlando? Orlando, sim. Eu não sei. Eu não olho a NBA. Eu não assisto. Mas eu ia errar também. Eu não assisto. Eu não assisto o basquete. Eu só sei do Step Comey lá que é o Golden State. Acabou, acabou. É, eram quatro equipes. Eu falei quatro partidas. Foi, por isso que o Félio tá fazendo as perguntas de propósito errada. Eu te dei aí. Eu falei. Fiz de novo. Ainda te dei dez segundos e te dei uma equipe ainda. Essa era fácil. Eu não podia perder essa. Três nomes de estádio da Itália. Três nomes de estádio da Itália? San Siro, Olímpico de Roma e a antiga da Serena Bognese. Antigo não vale, hein? É, agora é Blue Energy. Três nomes de jogos de computador. Três nomes de jogos de computador. Call of Duty contra Strike e FIFA. Call of Duty contra Strike é o mesmo. Call of Duty contra Strike é outro. Call of Duty contra Strike e FIFA. Três times da Bundesliga alemã. Começando com a letra B. Borussia, Bayern Munich. Vai Leverkusen. Boa. Não dá dica não, pô. Não, não deu dica, eu não olhei pra ele. É, ele falou. Agora eu sou... Eu sou o Mundial da Bundesliga, eu não acompanho muito assim não, tá? Foi. Nove. Três países que venceram a Copa do Mundo pelo menos três vezes. Que pariu. Brasil. Pô, não sei. Argentina contra ganharam. Alemanha. E... Acabou. Itália. 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 É, pô. Itália. Itália. Poxa, não sabia quantas vezes... Três atrações turísticas e lugares para visitar na Itália. Lago de Como, a Basílica de Milão e o Lago de... Terminou? É claro, pô. Tô pensando aí. Hahahaha. Ai, meu Deus. Para assistir esse vídeo, entre no Fenebate YouTube. Para assistir esse vídeo, entre no Fenebate YouTube. .